50 fatos sobre mim, como sempre, eu sou a última a gravar esses vídeos, né, gente? Se tu não me conhece, me acompanha há pouco tempo, eu já vou te avisar, tá? Esses videozinhos da modinha do YouTube eu sou sempre a última a fazer e eu sou muita trabalhada mesmo, né? E eu também sempre faço as coisas quando eu tô afim, então hoje eu tava afim de fazer. Vi aqui que tô ainda de cabelo molhado, tô quase sem maquiagem pra bater um papinho bem informal. Achei muito difícil gravar esse negócio, quer dizer, não gravei ainda, mas achei difícil fazer, achar os 50 fatos, porque são coisas irrelevantes, né, gente? São amenidades da vida da gente, curiosidades mesmo, né? Então achei difícil gravar só 50 fatos, mas ao mesmo tempo achei difícil colocar 50... Bom, enfim, vamos começar, hein? Tá? Fato número 1. Eu odeio tecnologia, mas não é tecnologia, gente, é tecnologia em geral. Qualquer coisa que tenha botão de liga e desliga eu já odeio. Controle remoto, chapi... Gente, por isso que nossos vídeos são amadores, porque eu não sei editar a minha câmera, nunca é top de linha porque eu não sei mexer. Então, realmente, eu sou uma pessoa que odeia tecnologia de qualquer tipo, tá, gente? Até caixa eletrônico de banco eu acho um saco. Fazer o quê, né? Eu tinha que trabalhar esse meu lado esse ano, porque já que eu resolvi trabalhar com internet também, né? É uma grande falha minha, né? Número 2. Muita gente já sabe, mas eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com maquiagem, eu tinha 15 anos. Mas eu comecei a trabalhar de verdade, ganhar meu dinheiro aos 12. Com 12 anos eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Menina precoce, né? Eu era babá a nível de curiosidade, tá? Número 3. Gente, eu durmo em qualquer lugar e a qualquer hora, tá? Então, eu posso dormir uma noite inteira de sono, que eu vou ter sono igual quando eu acordar. Número 4. O meu programa preferido, ainda falando em dormir, é dormir. E eu odeio que me acordem, gente. Uma pessoa me acorda pra falar uma besteira, tem um pavor. Mas eu não acordo de mau humor, não, tá? Mas tem gente que acha que dormir é perda de tempo. Pra mim, não. É um grande prazer dormir. Número 5. Não vou ficar editando esse vídeo, tá, gente? Vou fazer corridinha assim, né? Número 5. Gente, isso é uma coisa muito engraçada, que um dia eu acho que eu vou ter que fazer uma terapia pra descobrir por que que eu tenho que comer olhando pra um relógio. Isso é um sério problema na minha vida, porque às vezes eu vou pra lugares que não tem relógio na parede ou que eu tô sem relógio. Então, eu fico ligando o celular toda hora porque eu tenho que ficar olhando pra hora. É uma coisa muito engraçada. Eu não sei por quê, mas eu tenho que comer olhando pra um relógio. Toda, qualquer refeição, tá? Pode ser lanche da tarde, qualquer refeição. Não sei por quê. Número 6. Eu já fui convidada pra ser vereadora. Três vezes. Em três eleições, gente. Fico convidada pelo Partido Jovem do meu município, depois por outros partidos. Enfim, eu acho que o povo acha que eu tenho cara de política, né? Eu gosto de política, eu entendo e acompanho a política. Pra vocês terem uma ideia, eu sei quem eu votei pro deputado estadual, por exemplo, coisa que ninguém sabe. E eu sei o que meu deputado tá fazendo. Eu sou pentelha. Mas eu nunca pensei em me candidatar, realmente. Quem sabe quando for mais velha. Mas eu, enfim, não sei. O povo acha que eu tenho cara de vereadora. Número 7. Eu amo filme trash. Sabe filme de zumbi? Aquele super mal feito, com as maquiagens despencadas, assim? Eu amo. São meus filmes favoritos. Eu já assisti todos que vocês podem imaginar. E se tá passando na televisão, eu tô trocando de canal e vejo filme, eu tenho que parar pra assistir, né? E amo os filmes do Tarantino também. São meus preferidos, tá? Mas, em compensação, o meu fato número 8 é que eu odeio filme de fim de mundo. Qualquer filme que tenha a ver com o fim do mundo. É de tsunami, que o mundo acaba, que o mundo explode, que o mundo inunda, que vira neve. Eu odeio todos eles. Eu tenho pavor, porque eu acho isso uma coisa muito séria. E muito provável. Então, eu não gosto, porque eu fico pensando no assunto e depois eu odeio filme de fim de mundo. Não me convidem pra assistir. Número 9. Que não deixa de ter a ver com o fato número 1. Eu tenho preguiça de telefone. Eu tô sempre com o meu telefone. Eu tô toda hora mexendo no telefone, mas eu tenho preguiça. Quando ele toca, eu olho pra ele 20 vezes antes de atender. Se um dia tu me ligar e eu não te atender, me manda uma mensagem, porque era porque eu tava com preguiça de falar, tá? Eu odeio telefone. Também. Número 10. Gente, eu sou muito brava. Eu sou furiosa. Eu sou um touro de braba. Não parece, né? Mas eu sou muito braba. É muito difícil de me tirar do sério. Assim, eu sou muito tranquila, eu sou calma, eu sou zen, fazia amor. Mas eu sou braba, tu entende? Eu sei me defender, digamos assim. Quando alguma coisa me incomoda, eu não sou muito de ficar quieta, assim. Eu sou muito educadinha, sabe? Mas eu sou muito brava também, sabe? Fico vermelha, assim, sabe? Número 11. Fato número 11. Eu não sou nada ciumenta. Eu não tenho ciúme de amigo, eu não tenho ciúme do meu marido. Eu não sou ciumenta. Eu não tenho ciúme das minhas leitoras, divido vocês com outras blogueiras, vocês viram? Não sou nada ciumenta. Normalmente quem é brava é ciumento, né? Mas eu não sou, não. Sou bem tranquila. Às vezes até finge um ciúminho, sabe? Pra botar graça na história, mas eu não sou ciumenta, não. 12. Eu tenho claustrofobia grave. Eu chego a ter pesadelo, às vezes que eu tô presa em algum lugar, ou se eu vejo algum buraco, assim, tipo, numa parede, ou uma sala fechada, assim, eu já fico nervosa me imaginando dentro daquele lugar fechado, sabe? Então, é... Isso também tem um outro fato relacionado à claustrofobia, mas eu tenho uma claustrofobia bem grave, assim. 13. Ninguém consegue andar comigo de carro porque a minha música é muito alta. Alta mesmo. Os meus vizinhos, eles gostam muito de mim porque eles nunca reclamaram. Porque é música alta de verdade, sabe? Eu estouro o caixa de som do carro, e eu não sei. Eu tenho, acho que, problema de audição porque eu gosto de música muito alta. 14. Eu sou extremamente econômica. Essa história de maquiagem popular no blog, gente, é pelo blog, porque eu gosto de levar opções pra todo mundo, assim. Mas, por exemplo, se eu gosto de alguma coisa, se eu gosto muito de alguma coisa, eu compro e não olho o preço. Mas se eu não estou precisando, por exemplo, tem um vestido lindo na vitrine, mas eu não estou precisando de um vestido, eu calculo quantas maquiagens eu tenho que fazer pra pagar aquele vestido, sabe? Desse jeito eu aprendi a guardar dinheiro. É um bom cálculo, vocês não acham? Quantas horas de trabalho eu tenho que fazer pra comprar determinada futilidade que a gente não está precisando. Então, eu sou bastante econômica. Eu ia escrever pão dura, mas não se encaixa pão dura, não. É econômica mesmo, tá? E o 15 tem tudo a ver. Eu sei juntar dinheiro. Vou explicar pra vocês como eu aprendi a fazer isso, tá, gente? Não estou milionária, não. Eu aprendi a juntar dinheiro lá novinha ainda. Anotando tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. Só que, tipo assim, ó, tudo é se eu compro um chiclete de 10 centavos. Eu anotava tudo. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso, mas me ajudou muito, já fica a dica. O que que acontecia? Eu ficava com pena de ter que anotar depois. Tipo, ai, vou ter que anotar isso. Ai, vou ter que me cobrar depois que eu gastei esse negócio que eu não precisava. Eu acabava não gastando. Então, me ajudou muito a juntar dinheiro. Eu aprendi a juntar dinheiro. Vou fazer palestra sobre isso ainda quando eu ficar bem velhinha. Estou brincando, tá, gente? 16. Eu tenho uma facilidade incrível pra decorar. Qualquer coisa. Eu ia muito bem na escola, nas provas de texto, geografia, história, português, porque eu tenho uma facilidade muito grande em decorar. Texto, música, número, uma facilidade incrível. Pra vocês terem uma ideia, eu não gosto de música sertaneja, não é meu estilo de música, mas eu sei todas as letras de todas as músicas da moda. Se você escutar uma vez a propaganda na televisão do CD do cantor, eu já sei a música, tá, entendeu? Então, cabe bastante coisa aqui dentro. O problema é daqui pra fora, sabe? Facilidade incrível pra decorar mesmo. 17. Não leve pro lado pessoal se você é médica ou médico e me acompanha, mas eu odeio médico. Eu tenho pavor de médico. Por favor. Eu vou em dentista e ginecologista por extrema obrigação. A minha dentista chega a me ligar, vem se eu tá consulta, pode vir. E eu vou me arrastando, sabe? E se eu tenho dor, eu espero a dor passar, eu não vou em médico. Quando eu tive aquela reação nervosa no ano passado, eu esperei ficar muito grave pra eu procurar um dermatologista, porque eu tenho pavor realmente de médico. Sabe o que parece? Que eu fiz uma coisa muito errada e que o médico vai dizer você fez isso de errado, sabe? Vai me julgar. Então eu não gosto de médico. Fico tensa ali, parada naquele consultório, assim, esperando pra ver o que eu vou falar pro médico. Invento mil histórias na minha cabeça. Ai, é um problema muito sério. 18. Esse é muito curioso. Eu entendo de mecânica e sei trocar pneu. Isso tem um motivo, tá, gente? Eu sabia que esse vídeo ia ficar longo porque eu não sei falar o fato e ficar quieto. Eu tenho que contar a história, né? O meu primeiro carro, ele era tão capenga, mas ele era tão capenga que ele vivia me deixando na mão. Então toda vez que eu levava ele no mecânico, o mecânico me explicava o que tinha acontecido e como eu tenho facilidade de decorar, hoje assim, ó, eu sei tudo. Começa um barulhinho no carro, eu já sei o que é, já ligo pro mecânico, já troco uma figurinha. É muito engraçado isso porque mulher que entende de mecânica é meio raro, né? Mas eu aprendi na dor, viu? Não foi fácil, não. 19. Eu sou uma ótima ouvinte e sou ótima pra resolver o problema dos outros também, tá? Se um dia precisar, me liga. O problema é que todo mundo te procura pra resolver o problema, né? Mas tudo bem. 20. Essa é engraçada, gurias. Eu tenho um toque com calcinha. Por exemplo. É uma besteira, né? Se eu vou viajar e vou ficar um dia na casa de alguém ou num hotel, eu preciso levar cinco calcinhas. Eu levo calcinha pra uma vida inteira. E é muito engraçado porque só com calcinha que eu sou assim. Às vezes eu levo mais calcinha do que roupa, tá? Estranho, né? Se é coisa de mulher, será? Eu sou eu mesmo. Enfim. 21. Eu não tenho medo de bicho nenhum. Mas bicho nenhum. Nenhum tipo de bicho. Inseto, cobra, aranha, barata. Pegue a barata na mão. Não tenho medo, perereca, saco, nada. Corajosa, né? Não, eu morro de amores por todos eles, não. Mas eu não tenho medo, não. Tipo, não grito se vejo barata, rato, enfim. Mas eu morro de medo de ambulância, sabia? Me acaba ver uma ambulância. Se eu tô dirigindo e faço uma ambulância por mim, assim, eu já começo a me tremer toda. Tenho pavor de medo de ambulância. Número 22. Eu tinha um sapo chamado Rodolfo. Ele tinha uma esposa chamada Clementina. Só que a Clementina não me deixava pegar lá na mão. E o Rodolfo era super meu, assim. Eu andava com ele pra cima e pra baixo. E era desse tamanho. Morava embaixo do tanque dos meus avós. Ah, me deu uma saudade agora. Enfim. 23. Eu odeio avião. Mas eu odeio mesmo, gurias. É a única parte ruim do meu trabalho, porque eu viajo muito, é o avião. Eu nunca passei mal de verdade, assim. Nem de vomitar, nem enjoada, nem nada. Mas eu sinto um desconforto muito grande. Acho que tem a ver com a minha claustrofobia, com essa coisa que eu tenho de lugar fechado. E uma pressão na cabeça e um desconforto muito grande. E eu disse, eu nunca passei mal, né? Mas eu entro no avião, tem que ver onde é que tá o saquinho. Sabe aquele saquinho pra indisposição? Eu preciso saber onde é que tá aquele saquinho quando entro no avião. Ai, tem pavor, gente. 24. Eu prefiro dirigir de madrugada do que dirigir no meio da tarde, porque eu tenho muito sono no meio da tarde. Então, de madrugada eu não tenho sono. Eu sou uma pessoa noturna. Eu sou muito mais produtiva à noite, por isso que eu gravo os nossos vídeos de madrugada, sabia? Inclusive, agora. Sim, são um e pouco da manhã. 25. Eu tinha um problema seríssimo com sangue. Eu não podia ver nem na televisão, mesmo nos meus filmes de zumbi, assim, eu não podia ver. Depois do acidente do meu pai, que eu virei enfermeira, fazer curativo, né? A perna do meu pai tinha um corte desse tamanho, assim. Hoje eu fiquei assim, me sinto o máximo, porque é tranquilo. Eu que a hora que eu mostro que eu sou o primeiro a chegar, né? Que engraçado como a gente muda, né? 26. Essa vocês já sabem. Eu sou extremamente otimista. Isso é o mal da pisciniana, porque a gente chega a ser chata de tão otimista que a gente é. A gente sempre acha que tudo vai dar certo. Tipo, a gente tá com problema, a gente tá sofrendo, mas a gente pensa, não, vai passar. Vai dar certo. Sou bem otimista nesse ponto. 27. O meu banho é tão quente, mas é tão quente, mas é tão quente, que ninguém consegue ficar nem dentro do banheiro quando eu tomo banho. Eu saio, principalmente no inverno, assim, que nem um monstro. Toda vermelha, toda lanhada. Sério. E mesmo no verão, assim, eu tenho uma dificuldade em não tomar banho quente, assim. Eu me esforço muito, porque faz muito mal pra pele, né? 28. Eu tive um amor platônico pelo Axl Rose. A vida inteira. Até conhecer meu marido. Eu tive várias fases. Começou ele com 7 ou 8 anos de idade, acreditem. Essa é muito engraçada, gente. Eu vou ter que contar. Eu passei pela fase de querer ser o Axl e passei pela fase de querer casar com ele, sabe? Tive essa confusão, assim, na minha cabeça. O Axl Rose, pra quem não sabe, é o vocalista do Guns N' Roses, né? Que era a minha banda da adolescência, assim. Que eu gosto muito até hoje. E eu tinha... Eu me vestia como ele pra ir pra escola aos 7, 8 anos de idade. Eu tinha uma amiga, ela tinha um irmão mais velho e esse irmão tinha todos os discos do Axl. E eu comecei a conhecer ali até que um dia eu vi o clipe da banda November Rain e me apaixonei por ele. Eu pensei que era o mais lindo, né? Todo loirinho e tal, pequenininho, né? Aí, me apaixonei, daí me vestia como ele. Só que ninguém na minha escola sabia quem ele era, da minha idade. Assim, ninguém sabia quem ele era. E eu comprei, ganhei uma vez um pôster. Mentira, eu roubei o pôster de alguém, eu acho. Ou troquei com uma amiga, enfim. O pôster do Axl. E eu levava pra escola o pôster. Ele ficava sentada na hora do recreio olhando pro pôster. Assim, ali é nada, a pessoa com 8, 9 anos de idade. Então, eu tive essa fase na minha vida. Meu passado, sim, me condena, tá? Então, eu paguei paixonei tipo o Axl Rose. Mas quem nunca, né? Fala sério. É o Axl, né, minha filha? Não é qualquer um, não. 29. E por causa dele, eu quis muito, durante muitos anos, cantar numa banda de rock. Vocês acreditam? Acreditam, né? Sim, quis muito, muito. Cheguei a ensaiar uma quando eu tinha... Era bem novinha, mas meus pais não me deixavam tocar, enfim. Mas quis muito ser vocalista de uma banda de rock. Eu gosto muito de rock, até hoje é o que eu ouço no meu carro. E bandas que tem mulheres no vocal são as minhas preferidas. The Steelers, enfim, esse estilinho aí. Número 30. Eu sei me defender. Mas não é que eu sei me defender no grito. Eu nunca precisei me defender de verdade, mas eu tenho plena convicção que comigo ninguém se cria, não, sabe? Uma pessoa assim que, né? Eu sou até meio perigoso, porque vai que um dia é assaltado ou alguma coisa assim. Não, mas eu sou consciente, tá, gente? Trinta e um. Eu tenho muita sensibilidade. Não é mediunidade, não, tá, gente? É sensibilidade mesmo, assim. Eu sinto a energia do lugar, assim, de uma forma muito particular, assim. Eu sei quando teve briga, eu sinto quando a coisa não tá boa, eu sinto quando o ambiente é muito bom. Por isso, eu não costumo me enganar com as pessoas. Eu sei exatamente quem gosta de mim, eu sei exatamente quem pode me querer mal, eu sei exatamente quem finge que gosta. Isso é uma coisa boa, porque a gente... Tadinho, ó! Isso é uma coisa boa, porque a gente nunca é pega desprevenida, né? Assim, então eu tenho essa sensibilidade que me ajuda muito no meu dia a dia. Trinta e dois. Isso vocês não sabem. Como tudo aqui, né? Eu já trabalhei pra Playboy. Ah, sabia? Não era pra Playboy diretamente, eu trabalhava com um fotógrafo que vendia trabalhos pra Playboy. Então eu fazia coelhinhas, Mulheres que Amamos, e várias outras sessões da Playboy, alguns ensaios principais, assim, foram assinados... A beleza do ensaio foi assinada por mim. Então eu já maquiei muita mulher pelada na época que Photoshop não era tão popular assim. Então vocês imaginam umas coisas que eu já vi na vida, né? Assim, então, né? Boa, né, gurias? Um dia quando a gente se encontrar, eu conto pra vocês. Trinta e três. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sei cozinhar. Eu gostaria de ter mais tempo pra cozinhar mais, assim, mas eu olho uma receita, eu mudo, dou meus mexes, assim, e adoro. E eu gosto de cozinhar pros outros, assim, não só pra mim. Eu gosto que apreciem, assim, o que eu fiz. Trinta e quatro. Eu tenho um sério problema com cheiro. Cheiro bom e cheiro ruim, assim. Eu sou sempre a primeira a sentir um cheiro bom e um cheiro ruim. E me incomoda muito isso. Acho que é porque eu tenho enxaqueca, né? Então, meu probleminha, né? Trinta e... E... Seis? Eu pulei. Trinta e cinco? Eu quero engravidar esse ano, ou ano que vem, ou quando Deus me mandar. Eu tenho grandes probabilidades de ser mãe de gêmeos, então eu não posso brincar, né? Tem casos na família do meu pai, a avó do meu marido, Dona Dola, que eu adoro de paixão, foi mãe de gêmeos várias vezes, se eu não me engano, três vezes. Então, a gente tem grandes chances, assim, e por isso que eu preciso realmente me programar antes de pensar realmente em engravidar, porque na vida que eu levo ser mãe de gêmeos, eu acho que não ia ser muito fácil, não. Mas se Deus me abençoar, será muito bem-vindo também. Quero... Vamos ver. Vamos ver pra quando, né? Trinta e seis. Vocês vão ficar com pena de mim agora. Eu nunca entrei dentro de um avião sem ser a trabalho. Eu nunca viajei de férias. Todas as viagens que eu fiz a minha vida inteira, dentro e fora do país, sempre foram a trabalho, ou a estudo, ou pra fazer algum curso, ou pra trabalhar. Máximo que eu viajei de férias, realmente, foram praias aqui, ou Santa Catarina. Mas eu nunca fiz uma viagem de férias, sabia? Sempre a trabalho. Que coisa, né? Isso vai mudar. Eu preciso aprender a tirar férias. Eu sofro quando eu tô de férias. Eu me culpo quando eu tô de férias. Que engraçado isso, né? Eu sou 37, péssima, pra manter vínculos com as pessoas. Quem é meu amigo, quem tá comigo, assim, há muitos anos, é porque gosta muito de mim. Porque eu não ligo pra ninguém, eu não respondo mensagem de ninguém nunca. Eu sempre acho que eu tô incomodando. isso é muito ruim, sabe? E a graça dos amigos que eu mantenho contato até hoje, são eles que se esforçam muito pra manter contato comigo, porque me respeitam e aceitam esse meu jeito meio estranho, assim, de manter a amizade. Mas eles sabem que quando eles precisam, eu sou a primeira a chegar. Mas eu tenho essa dificuldade, sim. 38. Com o meu primeiro salário, lá, aos 12 anos de idade, eu comprei um creme acnase de 7 reais, né? Porque isso era muito dinheiro. Só que detalhe, eu não tinha espinha. Nenhuma. Mas eu achava o máximo a propaganda do acnase. Então, pensei, quando eu recebi meu primeiro salário, eu corri na farmácia e comprei um acnase. Eu achava aquilo uma coisa muito mágica, aquele comercial me enganava, né? Porque nem espinha eu tinha, eu queria ter o tal do acnase. 39. Eu tomei um choque elétrico quando eu tinha 18 anos, que eu quase morri, eu apaguei. E foi muito sério. Não sei se vocês ainda conseguem ver minha cicatriz, mas eu tenho uma cicatriz aqui no braço. Foi passando roupa, o ferro quebrou e eu fiquei grudada na tomada e apaguei. E foi sério o negócio. Todo mundo achou que eu não ia voltar bem, não. Eu ia voltar, acho que é por isso que eu sou assim hoje, né? Ai, 40. Eu não sei dizer não. Eu tenho essa coisa de saber me defender, de falar o que eu penso, mas eu tenho uma dificuldade incrível de negar as coisas para as pessoas, assim. Quando alguém me pede alguma coisa, eu sempre me coloco no lugar da pessoa que está me pedindo, sabe? Tipo, ela está me pedindo alguma coisa, nossa, porque ela quer muito. Eu penso que poderia ser o contrário, então eu não sei dizer não, mas eu estou aprendendo, eu estou trabalhando isso para esse ano, gente. Porque eu me meto em cada fria nessa de não saber dizer não, que vocês não têm ideia. 41, eu cantei um coral de igreja quando eu era bem novinha. Nessa minha fase, assim, meio fã de Guns and Roses, eu cantei durante um bom tempo no coral da igreja. As minhas professoras eram a irmã Michelle e a irmã Ana, que elas nem sabem, hoje, imagina, mais de 20 anos isso, marcaram muito a minha vida. As duas, elas eram muito jovens, muito jovens e muito bonitas. E escolheram essa profissão, esse viver essa vida tão casta, tão verde. De qualquer luxo, enfim, então um desapego muito grande, elas marcaram muito a minha infância, a minha juventude, porque eu não entendia muito bem aquela escolha, mas eu admirava demais. Então, irmã Ana e irmã Michelle, mais de 20 anos eu nunca esqueci elas, né? 42, eu sou ótima em improvisar, qualquer coisa. Eu não me aperto, sabe gente, eu preciso cozinhar, não tenho alguma coisa em improviso, se eu preciso falar com alguém e não sei como falar, eu improviso, se eu preciso uma maquiagem, eu improviso, sou ótima pra improvisar, se quebra alguma coisa eu conserto, eu sou bonita, sabia? Eu digo que se um dia eu que não quiser mais maquiagem de fome eu não morro, porque improvisa comigo mesmo. 43, não sei vocês, mas eu não tenho medo de envelhecer, eu acho que eu vou ser uma velha assim, que não é aquela do zorra, toda esticada, mas eu não tenho medo de envelhecer, eu não tenho medo de ruga, eu não tenho medo da minha velhice, eu acho que eu vou ter uma velhice bem saudável, não sei também, mas eu não tenho medo disso não, não penso assim com não quero ficar velha, sabe? 46, não sei mais, 44, Luciane Ferraz, já tive todas, abre parênteses, todas cores de cabelo que vocês possam imaginar, pink, preto, vermelho, azul, verde, loiro, passei por todas essas faces, assim, mas loira, uma vez loira, sempre loira, né? Número 45, sim, eu acredito fielmente em extraterrestres, eu sou uma pessoa extremamente cética, e do tipo, ah, só acredito vendo, nunca vi, mas isso é uma coisa que eu sei que existem, existe, são extraterrestres, existem extraterrestres, Luciane Ferraz. 47, isso, já fui, babá, secretária, vendedora, e operária em fábrica de calçados, tudo isso, antes dos 15 anos de idade, 16, porque eu comecei a maquiar com 15, mas eu fui trabalhar com isso mesmo, com 16 anos, né? Então, eu fiz bastante coisa até, antes de me achar, é que, na verdade, eu sou da época que se assinava carteira de trabalho aos 14 anos de idade, então, eu comecei a trabalhar com 12, mas com 14 anos, eu já tinha carteira assinada, eu posso me aposentar super cedo, já viu? 48, eu já quis ser tatuadora, sabia? Quando eu comecei, novinha, eu acho que essa coisa artística, assim, da maquiagem, me chamou mais do que o lado da vaidade, eu desenhava muito, e desenhava rostos, e coloria, enfim, e durante muito tempo, eu comprava revista de tatuagem, recriava os desenhos, então, eu tive essa vontade de ser tatuadora, gosto muito de tatuagem, se deixar eu me rabisco inteira, já tive essa vontade. 49, eu já comecei a escrever um livro, bem novinha, com 14 anos de idade, é um romance, e ele quase foi concluído, e eu não concluí, porque ele não teve final, eu fiquei incomodada em dar um final pro livro, e nunca concluí, e de vez em quando, eu pego pra ler, tá aqui em casa, quem sabe um dia, e tu sabe que eu, assim, na minha visão, hoje adulta, 15 anos depois, acho que o livro ainda é bem bacana, assim, 49, esse é bem relevante mesmo, gente, mas aí é muito engraçado, na minha cidade de Natal, eu sou o Tão Sebastião do Caí, aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, tem uma casa antiga, bem antiga, e desde que eu sou criança, assim, aquela casa, ela é fechada, ela é uma mansão, assim, e eu tenho desespero, pelaquela casa, ela é a herança de família, então nunca fui colocada à venda, e eu tenho, assim, uma loucura, eu não sei se eu já morei naquela casa, mas eu, na minha infância, diziam que a casa era mal assombrada, mas na verdade, isso é uma casa velha mesmo, tá, é uma mansão velha fechada e tal, eu sei exatamente como é aquela casa por dentro, assim, nunca ter entrado nela, eu encontrei a dona da casa esses dias, e ela é minha cliente, e eu passei, a dona não, né, uma dos herdeiros, e eu passei a trova nela, porque eu disse pra ela, eu queria muito entrar na casa e tal, dela não vamos marcar, a gente vai entrar, ela começou a me falar da casa, e eu comecei a continuar, não, mas tem tecido de parede, né, e ela é, tem, tem, eu tá, e no segundo andar, a cama fica de costas pra sacada, né, olha a minha viagem, gente, então, eu tenho desespero por essa casa, e o dia que eu entrar lá dentro, eu vou filmar pra mostrar pra vocês, eu não sei porque que eu coloquei esse fato aqui, mas é porque, eu não sei, acho que faz parte de um sonho meu, de infância não realizado, é entrar nessa casa, tem um outro sonho, que perto da casa da minha mãe tem um castelo, que na minha infância eu ficava babando assim, no portão daquele castelo pendurado assim, que nem um cachorro na frente do frango, sabe, e nunca entrei, mas lá eu tenho medo de entrar e me decepcionar, com tudo aquilo que eu criei dentro da minha cabeça de infância, sabe, mas nessa casa, mal assombrada, que não é mal assombrada, eu vou entrar ainda, eu vou mostrar pra vocês, se Deus quiser, e 50, gente, o meu grande sonho, é, não é a minha linha de maquiagens, não é os meus pincéis bombando internacionalmente, meu grande sonho é uma escola de maquiagem, com cursos a preços populares, e tá mais perto do que eu imagino pra realizar, os pincéis foi um grande, grande, grande sonho, assim, que pra mim era, assim, na minha cabeça era uma coisa muito longe de ser realizada, mas na verdade, agora que eu realizei, peguei o gosto pela coisa, eu vejo mais como um lado empreendedor mesmo, assim, de ver a minha marca, mas a minha escola de maquiagem é um sonho possível, e se Deus quiser, breve, e esses foram os 50 fatos sobre mim, ai gente, é só besteira, né, que a gente fala nesses 50 fatos, eu até não assisti muitos vídeos de outras gurus, porque a gente não cai na falsa coincidência, né, da pessoa falar, ah, eu não bebo água, eu falo, ah, eu também não bebo água, vou anotar isso, né, então na verdade eu não assisti muitos, e tentei trazer mais habilidades pra vocês não se assustarem muito, né, com as minhas histórias, e curiosidades mesmo sobre mim, espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido o vídeo, acho que vai ficar um pouquinho longo, é, tô ainda, nossa, como eu tô branca, né, mas é que eu tô sem base também, é, espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho comigo, é, que tenham entendido a intenção do vídeo, que é só descontrair, se divertir um pouquinho, e dúvidas, você é de raios.com.br, tô sempre por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!